Fala pessoal, meu nome é Pedro, esse é mais um vídeo do Curioso Smart Nesse vídeo nós vamos mostrar como instalar o Sol TV É um aplicativo de IPTV grátis, como o Pluto TV e outros, tá? Disponível pra você instalar ele no File TV Stick Então nós vamos ensinar o método de instalação aqui É bem simples, tem um mouse que você vai ter que utilizar Que eu também ensino rapidinho, mas tem um vídeo especificamente do mouse Se você quiser, vou deixar os links também na descrição, como de costume Espero que vocês gostem Mas como o pessoal da vinheta tá de férias coletivas A gente não vai ter vinheta Tira, você não quer pagar Como eu tava falando, a gente não vai ter vinheta, então vamos direto pro vídeo Então vamos lá pessoal, vamos ao que interessa E pra iniciar esse processo de instalação Nós vamos em configurações Vamos em meu File TV E vamos clicar em informações E clicar várias vezes no File TV Stick E aí ele vai aparecer Não há necessidade, você já é um desenvolvedor, se você já for E se não, ele vai habilitar a opção de desenvolvedor Que é essa opção aqui Que a gente vai voltar à tela Nós estamos em informações, voltamos Aqui está opções para desenvolvedores Vamos abrir as opções para desenvolvedores Vamos ativar a DB E vamos também ativar aplicativos de fontes desconhecidas Saindo para o menu A gente vai em App Store E vai baixar um aplicativo aqui agora Chamado, ó Nós temos, vamos pesquisar E vamos baixar um aplicativo chamado Downloader Downloader Clicamos no aplicativo É um aplicativo leve, rápido E ele baixa bem rapidinho, tá pessoal? Já foi pra fila, já está baixando Já está instalando Nós vamos abrir Nós vamos clicar em permitir Vamos aceitar o guia inicial, ok E aqui nós vamos digitar o link do aplicativo Pessoal, para baixar o SolTV A gente vai digitar esse link aqui Eu vou deixar, como todos os vídeos que eu faço Eu deixo sempre o link na descrição, tá? Para facilitar Para que vocês digitem aí mais rapidamente No fai de vocês Não precisem passar pelo vídeo todo Mas se você quiser acompanhar É bom também Lembrando que as letras maiúsculas Se diferenciam das minúsculas Então o link tem que ser digitado exatamente igual Tem muito comentário de O link não está funcionando Não consegui Esse link não funciona mais É justamente porque A pessoa digita diferente Uma letra maiúscula Ela vai lá e digita minúscula Uma letra minúscula Ela digita maiúscula E com isso O link não funciona Porque ele tem Ele é bem específico Então para levar para o SolTV A gente precisa Realmente digitar Certinho aqui O V, por exemplo, é minúsculo Aqui eu vou ter Um I maiúsculo Vou ter um I maiúsculo E vou ter Depois um numeral 7 E um M minúsculo Então tem que ser exatamente Dessa forma Para que dê certo E aí a gente vai clicar em Go Esperar ele carregar Para a gente Pular aí Carregou A gente vai clicar em Block Aqui no AdFly A gente vai esperar a propaganda A gente não tem interesse Então a gente vai Fechar essa propaganda E aí aqui A gente vai clicar em Click Dislink Eu não fui tão rápido Tem que ser rápido Para ele não ir Para a próxima página Vou até voltar aqui Vou clicar em Click Dislink Vou voltar para a propaganda Então eu estou mostrando Eu estou mostrando tudo Inclusive O que pode dar errado Então clicamos rápido Aí agora sim Ele foi para o MediaFly E aí a gente vai baixar o Soul TV Olha que foi para a propaganda A gente volta O download está iniciando Pronto Agora ele vai iniciar o download No MediaFly E dentro Depois que a gente realizar esse download Eu vou mostrar como a gente vai Navegar dentro do Soul TV O Soul TV Ele é um aplicativo Android Ele é um aplicativo Android Mas ele não é Android TV Então por isso A gente precisa do mouse Para navegar Eu vou mostrar O mouse aqui Uma e funciona Aqui a gente tem o Soul TV Ele já vai abrir Para instalar Então a gente vai instalar E está instalando Rapidinho Ó A gente aqui vai clicar em concluir Por quê? Porque a gente ainda vai instalar O mouse A gente vai concluir E a gente vai deletar Esse arquivo do Soul TV Para ele não ficar Aqui ocupando espaço Tá? No nosso file Já que o nosso file tem pouco espaço Agora a gente vai Baixar o mouse O link do mouse Eu também vou deixar na descrição Tá? E tem um vídeo Só do mouse Bem mais detalhado Aqui vai ser um pouco mais rápido Porque O objetivo desse vídeo Não é o mouse Sim O Soul TV Mas a gente vai Instalar ele aqui também Tá? Para não ter Para você não ter Nenhuma dificuldade De navegar No Soul TV B Aí ó O B é maiúsculo Tá? Novamente como eu disse O C é minúsculo Aqui A gente tem Um F E Um 7 Aqui a gente vai clicar em gol E a gente vai repetir o processo Tá? Do mesmo Do mesmo Do mesmo jeito que a gente fez Para o arquivo Do Soul TV Tá? Aqui a gente vai clicar em bloco E aí A gente vai Esperar a propaganda Fechar a propaganda A gente vai cair nesse APK Fun Aqui Se Ele passar Para alguma propaganda É só clicar em voltar Tá pessoal? Que ele volta Para o APK Fun Que é o que a gente quer E aí a gente desce a tela E clica aqui em download A gente vai baixar o mouse E aí a gente Instala o mouse Ele abre sozinho É só clicar em instalar aqui A gente vai abrir o mouse Para configurá-lo Para configurá-lo Instalação E aí É Aqui já está ativado Porque eu tinha esse programa antes Mas eu vou Desativar e ativar Pronto Ó Quando você ativar ele pela primeira vez Vai aparecer aqui Sempre permitir A gente coloca sempre permitir Clica em ok Tá? Ali embaixo Você vai ver que está em stop Agora está starting Então Vai ter que estar em si Então está ok Aqui O auto start É para quando você Estiver Querendo iniciar ele Junto com o seu file Depois de iniciado Tá? A gente vai agora Poder voltar para o menu A gente vai apertar o menu E vai voltar Voltamos para o menu E aí a gente vai agora Nosso Sol TV A gente vem aqui no Aplicativos Meus aplicativos E o nosso Sol TV está aqui A gente vai entrar no Sol TV Porém Um detalhe importante É que agora a gente vai precisar do mouse O Sol TV é grátis Mas a gente vai precisar A gente vai precisar clicar aqui Duas vezes no Play Pause Para o mouse ativar O mouse ativou lá na tela Tá vendo? Agora eu vou descer Tô descendo ele Tô controlando ele Com controle E aí eu clico em inscreva-se grátis Continue com o seu e-mail E agora é só realizar o cadastro do Sol TV E assistir aí o seu Sol TV Se você já tem uma conta É só entrar com a sua conta no Sol TV aqui E você vai poder utilizar o aplicativo Espero que tenham gostado Toda semana tem dica nova Então a dica de hoje é essa Não se esqueça de se inscrever no canal Curtir o vídeo Compartilhar Comentar Que isso ajuda muito No engajamento Aí do canal Isso ajuda A gente a Continuar produzindo Conteúdo de qualidade Para vocês É isso pessoal E até a próxima Tchau